Música Catarina, baixa a música! Como é que é tu, amigo? São mais da manhã. Estou a treinar. Eu também estou a treinar. Eu vou passar som por 200 pessoas hoje. Ah pá, a sério. Minha mãe não me larga. Ela já me fez mil meses que vêm cá a almoçar. Está a alucinar, coitada. Eu não a convidei, nem sequer vou convidar. Catarina. Ah? Eu tenho uma coisa para te contar. Ves Gui? Já sabia. Eu percebi logo quando chegaste aqui que eu fico assim amigo dos homens das mudanças dessa forma. Mas tudo bem, é tranquilo. Eu não julgo. A tua mãe. Ai. Minha mãe. Minha mãe é o quê? Eu sou capaz. Sem querer, juro. Fala. Eu sou capaz de ter convidado para almoçar cá em casa. Fizaste o quê? Eu sou incrível, eu sou incrível. Estúpido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.